Ministros da Saúde dos BRICS, grupo formado por Brasil, África do Sul, China, Índia e Rússia discutem essa semana a ampliação do acesso a medicamentos. Por telefone de Pequim, o ministro Alexandre Padilha detalhou o encontro. Essa foi uma reunião importante porque promoveu a articulação destes países e juntos representam metade da população do mundo inteiro no sentido de termos uma ação para reduzir o custo e o preço dos medicamentos permitindo a ampliação do acesso a medicamentos em todo o mundo dos nossos sistemas nacionais de saúde para que a gente possa ampliar o acesso à população. Vamos se juntar a estes países e tem metade da população do planeta. Tem uma indústria farmacêutica importante como a Índia, a China a indústria farmacêutica do Brasil voltou a crescer, a da Rússia também e quando assumimos uma ação articulada junto à Organização Mundial de Saúde e à indústria farmacêutica internacional no sentido de reduzir preços isso pode ter um impacto muito positivo para a população brasileira. Além dessas propostas gerais, nós levamos uma proposta específica que foi incorporada pelo grupo que é termos uma rede de indústria, institutos de pesquisa, laboratórios dos nossos cinco países que cooperem entre si, montem esse chamado banco de preços, montem um banco de registros de patentes para que você tenha, a partir dessa rede, possibilidade de parcerias público-privadas parcerias para produzir no Brasil medicamentos que o Brasil ainda não produz e que a Índia já tem tecnologia e a China já tem tecnologia para produzir esse medicamento parceria com as nossas agências reguladoras São as agências que registram os medicamentos, no caso a Anvisa do Brasil, as agências da China elas fazem inspeção de fábricas, elas que fazem o registro de novos medicamentos e isso pode ajudar a reduzir o preço dos medicamentos. Um exemplo, nesse primeiro semestre do ano nós aumentamos em 73% o registro de medicamentos genéricos no Brasil Comparado com seis meses, 2010, isso traz para o mercado brasileiro medicamentos com boa qualidade mas mais barato, chega a ser 25%, 30% mais barato que os medicamentos não genéricos Após as discussões de hoje, os participantes divulgaram a declaração de Pequim A publicação sugere que os cinco países criam um mecanismo de diálogo de longo prazo entre os ministros e os representantes permanentes na Organização Mundial da Saúde Também foram confirmadas no documento as áreas prioritárias para a cooperação Conforme o texto, os membros dos BRICS devem impulsionar a transferência tecnológica e elevar a capacidade de inovação para satisfazer melhor a demanda da saúde pública Acesse o nosso site www.semp.org.br Acesse o nosso site www.semp.org.br Acesse o nosso site www.semp.org.br Acesse o nosso site www.semp.org.br